Eu quero convidar você a cuidar dessa bênção comigo, né? Pra esse gostão, um abraço do Pai. Vamos levar juntos? Quem sabe o que é? Quem sabe o que é? Quem sabe o que é? Hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração. E por mais que me parem, não vou desistir. Eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada aonde voltar. Um salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei. Dos bens que eu gostei, mas nada me deixou. Mas olhando em meus olhos só nem de amor. E não me perguntou nem por onde eu andei. E não me perguntou nem por onde eu andei. Me perguntou nem por onde eu andei. Me perguntou nem por onde eu andei. Eu sei que o que é? Eu sei que nada eu andei. Por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Portanto tempo também o Senhor tem por onde eu andei. Mas eu tenho por onde eu andei. O amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o Senhor tem por mim é muito mais que o Senhor tem por mim. Se alegrou Foi correndo Me encontrar E não me perguntou E por onde eu andei Nem sei que eu gostei Mas nada me restou Passou a vida em meu salão Eu só me entendi de amor A me beijar E me acolher Me acolher Me acolher, vai acolher cada um de nós que estamos aqui, amém? Um abraço de paz Um abraço de paz Um abraço de paz Um abraço de paz